Depois de muito tempo sem a gente se ver Nunca pensei que isso fosse acontecer De novo eu me envolvi, senti no peito a emoção Chorando eu te falei, foi a primeira e única mulher que eu amei DJ, detona o amor sem fim pra todos os apaixonados Depois de muito tempo sem a gente se ver Nunca pensei que isso fosse acontecer De novo eu me envolvi, senti no peito a emoção Chorando eu te falei, foi a primeira e única mulher que eu amei Lá, 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 lá O tempo já passou Mas não foi o bastante pra morrer esse amor Que ainda está em mim Lá, 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 lá Vê se tente entender Por que é que não dá mais para ficar com você Eu volto com tristeza Chorando por você Me dê mais uma chance Não me deixa sofrer Não me deixa sofrer Cantando esse rap Entrego meu amor Pra uma princesinha que me apaixonou Me apaixonou Quero sempre ao teu lado Assim viver feliz Se liguem nessa letra É o amor sem fim O amor sem fim Lá, 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 lá O tempo já passou Mas não foi o bastante pra morrer esse amor Que ainda está em mim Lá, 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 lá Vê se tente entender Por que é que não dá mais para ficar com você Oh, 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 oh